Música Estão aqui de novo, ó Edmundo, Nelson e o Gabres Estamos aí Estamos juntos de novo aqui Vamos ver o que tem hoje O Japão entrando na mata Aqui de novo Continuando a caçada Aqui, ó Uma doida aqui no meio do mato Estamos indo descendo lá naquela ruína No outro vídeo Chamando nós lá em cima Limundo ficou pra trás lá E buscar ele lá Aí pessoal, os perigos aí, ó E ela tá preparada pra dar um bote em mim aqui, ó Nossa Eu não sei que cobra que é essa Acho que é cascavela Não é não Olha, olha, olha Onde ela se enfiou, cara Nossa, Zé do céu Do lado nosso aqui, ó Nós nem vimos, cara Puta, cara Eu tô tremendo, mano Meu Deus Olha o jeito que eu tô aqui, ó Deixa eu ver se encontra uma cobra aqui Claro, pra que que nós estamos aqui? Ó, resolvemos abortar lá Pra ir na ruína lá Porque nós achamos uma cascavel lá Em grande Deixa eu ver Não vamos sair aqui Que agora eu tô perdido Estamos saindo do meio aqui Não, não É aqui, Gabresta Pra cá Perigo, hein Passou perto do pé do Nelson, cara Né, Nelson? Aqui andaram o antigo casarão Nossa, não passou por cima, hein Estamos saindo daqui Não dá não, né, Gabresta? Aqui andou Tamanho da cobra lá Tá louco? Ó, estamos saindo do mato aqui, ó Resolvemos ficar aqui fora mesmo, ó Aqui tem uma área boa Bora lá Final de 50 51 É o de mim É aqui tem uma área boa 11 Está só 2 Beleia Só Vei Beleia um botãozinho um botão um botãozinho bonito um buraco um buraco e um bar para o outro aqui está oscilando muito olha que terra fofa olha o Limundo com a Breche o Limundo está lá em cima um buraco 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 10 centavos depois que eu limpar vou pôr a foto olha o tamanho dessa moeda aqui, cara, a cana foi plantada aqui já, choveu de novo, essa peça aqui, ó, tem a questão que era um trinco, alguma coisa assim, ó, sei lá, vou levar, vou limpar ela, tem uma ponta aqui, é dobrada, ó, não sei o que, ó, 19, 19 fixos, e aí e aí e aí Olha isso aqui, quebra tudo. Não sei o que é isso aqui não. Oscilando aqui também, 28 até 32. Olha isso. Quarenta o sinal agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Um caninho de alumínio. Um fio de cobre. Olha isso aqui. Queria um sinal aqui. O caboquei não é um sinal bonito. Saiu isso aqui. Uma presilha. Mas aqui também tem um desenho aqui atrás. Deixa eu ver aí. Tem um desenho de alguma coisa aqui. Parece uma trafa. Ah cara. Se eu não estiver enganado, isso aqui é de prender dinheiro. Pode ver. Tem um cifrão aqui no meio. Vou tentar limpar ele aqui. Olha. Tem um cifrão aqui no meio. Olha. Faz um pacotinho e prende. Faz um pacotinho e prende. Vou limpar por aí para a gente ver o que tem aqui. Mas dá para ver que tem um cifrão aqui no meio. Olha. Aqui não sei se tem alguma coisa. Uma jachadinha legalzinha hein. E não é novo não. Agora achei a parte da torneira. Achei a torneira naquela hora. A parte de cima dela. Metal. Tem uma caminhada hein. Cana. Cana. Nata. Olha que água cabulosa. O pessoal está lá em cima lá. Eu estava ali atrás ali ó. Aquelas árvores lá. Comecei a escutar uns barulhos ali no mato ali ó. Achei melhor ir embora. Estava sozinho aqui. Vamos embora. Olha os carros aí. O Guimundo acabou de tirar um. Olha ela ali ó. Uma brilhosa. Brilhantinha. Olha lá que óbvio. Aí ó. Uma hora da tarde. O Guimundo aí ó. Olha lá. Vamos ali. Vamos ali. E aí, Dimundo. 10 cruzeiros. 83. Cabreche. 83. Cabreche. Olha aí ó. Tô de bola. A primeira. Chique. E a última ócha também. Chique. Vai ter mais, vai ter mais. Tem uma. tampa de fogão tampinha de fogo a lenha já vou aqui estou achando que é uma uma torneira torneira mesmo a baixinha achou duas torneiras três com essa aqui 66, 67 já apareceu marvado soquete de lâmpada final de caçada está todo mundo no bico aqui só o pó chega 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí